Então, desacreditou, botou fã de N.I.M.I. Olha o que que aconteceu, ó, ó, furosso ficou Tô louco, tô se metido, vem de brincadeira, atropeia A dívida que pega, pega na manteiga, pega, pega na manteiga A dívida que pega, pega na manteiga, pega, pega na manteiga A dívida que pega, pega na manteiga Se pular o muro, a rajada é cê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Olha que maneiro, olha só que interessante Olha só que interessante As suas cornetas batiam